Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal e dessa vez estamos trazendo de volta uma triste notícia que está chocando todo o Brasil. A notícia que acaba de chegar é que infelizmente uma famosa muito querida na internet teria tentado contra sua própria vida e o estado de saúde dela nesse momento é muito preocupante. Todos os detalhes dessa triste notícia eu vou te contar agora, mas antes de tudo lembra você, se você for novo por aqui se inscreva em nosso canal mas não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os vídeos em tempo real e não se esqueça de deixar aquele like. Agora vamos para a notícia. Na manhã de hoje a informação que chegou em todos os portais de comunicação é que uma querida influencer teria tentado tirar sua própria vida após ter uma crise de ansiedade. Após a tentativa, ela acabou sendo hospitalizada e foi parar na CTI, onde iniciou um tratamento com os médicos e teve que ter acompanhamento psicológico. Já em casa, a influencer Layla da Fonseca apresenta melhoras e também chegou a utilizar as redes sociais para postar uma foto revelando para os seus seguidores sobre o ocorrido. Ela disse o seguinte Sabe quando você tem uma atitude e simplesmente no momento seguinte se arrepende? Estou tentando melhorar. Sei que sou forte, tenho Deus em minha família. Com o tempo vai sumir o medo que está no meu coração, o sentimento de impotência e toda a tristeza. Tenho a certeza que logo estarei ainda mais forte. Finalizou ela. Tchau. Tchau.